Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Lembrando que você pode acompanhar esse conteúdo do nosso podcast, o QuantumCaster. E também essas frases estão diariamente sendo publicadas no nosso Instagram, Wallace Underline, Lima Underline, oficial. Você pode nos acompanhar lá também. Mas vamos para a Sacada Quântica de hoje. É o seguinte, se você não está colhendo bons resultados, que tal mudar o roteiro das suas ações? Evite fazer sempre igual e busque fazer sempre melhor o que sempre fez. É crie-se. Olha, nós temos uma cultura tão desconectada do que o nosso mundo interior impacta o mundo exterior, que uma grande parte das pessoas vivem a vida inteira reclamando e se queixando porque as coisas não estão dando certo para elas. Muitas dessas pessoas, quando me procuram, o que eu pergunto é o que você está fazendo de novo no seu dia a dia para que as coisas se manifestem de uma forma diferente do que estão se manifestando hoje? Então é muito comum que as pessoas estejam fazendo as mesmas coisas, conversam sempre com as mesmas pessoas, lê os mesmos livros ou não lê livro nenhum, assistam os mesmos programas e nutrem internamente as mesmas estruturas de crenças. Pensam sempre da mesma maneira, estão sempre conectadas à mesma lógica de sobrevivência. Então se você está querendo obter novos resultados, não tem como isso acontecer se você não tem novas ações e novas ações requerem ter novas escolhas, e novas escolhas requerem novas experiências, e novas experiências requerem você estar aberto para também novas ideias, pensar de uma forma nova, se abrir para o novo, investigar novas fronteiras do ser, novas fronteiras da existência. Então observe qual a abertura que você está tendo para essa auto-investigação se você está querendo que novos resultados floresçam na sua vida. Então a gente tem que cuidar do nosso jardim se a gente quer ter novos beija-flores, se nós queremos ter belas borboletas no nosso jardim. Então observe o que você está fazendo de novo na sua vida para que você possa obter de verdade os melhores resultados que você almeja. Se você gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas possam acessar esses conteúdos também. E se você quer levar a sua vida para um novo nível, a partir de fevereiro nós estamos abrindo as inscrições para o nosso novo curso, para a nossa nova turma do curso online de um salto quântico na mente, e quem sabe você estará conosco participando dessa jornada evolutiva. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau! Tchau!